Música Fala galera, e aí? Beleza com vocês? Tudo tranquilo? Tudo de boa? Tá bem? Tá bom? Não Já está! Já chegou! Chegou o carnaval! E com ele, gatinha nova, umas paqueras Mas Rony Elson, vocês deveriam estar curtindo o carnaval como qualquer normal Mas não, vocês estão aqui gravando vídeo falando sobre o carnaval Já marcou muito o meu tempo, quando eu era mais jovem Hoje eu estou mais velha Deu 20 anos, só que não O carnaval, ele se tornou, hoje, uma festa popular internacional Quando fala-se em carnaval, fala-se de Brasil Quando se fala-se de Brasil, fala-se sobre sexo Aonde a gente se encontra com mais pessoas, com pessoas maravilhosas, com pessoas conhecidas, com pessoas desconhecidas Eu gosto do carnaval, só pelo sinto flat de ver as pessoas Homem soltando a franga Mulheres virando-se forte, virando-se homem Também virou um lado negativo que também é a briga Muita briga, muita violência, muita prostituição, muita bebida Porque muita gente não sabe brincar o carnaval Também no carnaval, eu ouvia muito aquela manchinha O carnaval virou também esse tipo de alegria, da expressão O carnaval virou também um lugar de muita alegria Tá, cagou minha alegria Ó, pintão, vem cá, meu nego Mas eu não vou sair o carnaval esse ano Todo mundo viajando Todo mundo dando beijinho, paquerando As turistas, paquerando as loirinhas Né, cês sapatos Cês tão sabendo que cês tão paquerando aí as gatinhas Tô lá no balãozinho, lá em Salvador Os 15 minutos O carnaval é um momento especial na vida de cada um Quem de nunca participou de um carnaval nessa vida? O carnaval virou festa, virou alegria Também virou confusão, virou baderna Virou o sinônimo de carnaval, sexo Virou o tema principal, carnaval é sexo Eu gostava muito de brincar com meus amigos Com os amigos que eu tinha lá no Maranhão A gente participava muito do carnaval, sabe? A gente ia pra avenida principal da cidade Se divertia Ou pra uma rua mesmo Onde os caras se pintavam Os caras a gente se via lá, sentava na calçada E viu os caras de mulher Os caras jogando talco no outro Jogando torta no outro Jogando spray No outro É... Viam as nossas mães brincar também Se divertir Carnaval é isso É você gostar É você ver escola de samba É você ver aquelas morenonas lá Quase seminuas Dançando na avenida É você ver cada fantasia É você ver cada marmota É você ver cada coisa muito engraçada Muito irada no carnaval Comenta aqui embaixo O momento mais especial Do carnaval de você Meu momento especial no carnaval Foi Cada momento especial Eu estive com os amigos Com a minha família Com inimigos Com as pessoas que eu nunca conheci na vida Que depois eu comecei a conhecer Depois soube que eles eram muitas pessoas especiais Soube que depois essas pessoas viraram Pessoas muito legais E muitas pessoas viraram Viraram Então Carnaval é pra toda idade Carnaval é pra todo mundo Beleza? Beleza? Cor, raça, sexo Se o cara é gay Deixa o cara ser gay Se o cara quer soltar franga No carnaval Deixa o cara soltar franga Beleza? Então galera Esse foi uma conversa simples Sobre o carnaval Sobre o meu carnaval Sobre o que eu acho do carnaval Então Se você gostou Se inscreva no nosso canal Dá aquele like maroto Que me ajuda muito Pra caramba E você que ainda não tem conta no youtube Cria sua conta que é rapidinho Se inscreve no nosso canal Compartilha esse vídeo Compartilha com os amigos Partiu Bom carnaval pra vocês E Tchau 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 Coisa linda do pai Tchau Tchau Agora eu vou curtir o carnaval em casa O bloco na minha cama Partiu O bloco na minha cama Tchau 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 Tchau.